... Qual era a relação dos autores com essas vítimas? Na data de hoje, nós estamos apresentando o homicídio ocorrido no final do mês de agosto passado, com os co-ops localizados no dia 29, numa zona rural do município de Câmara e Cajuru. E foi verificada uma relação entre as vítimas e os autores, uma relação no mundo de dependência química, do uso de drogas. Os autores, juntamente com os autores, atraíram as vítimas para residências dessas na cidade de Itaúna, onde elas foram covardemente assassinadas. O local escolhido para levar esses co-ops era justamente para poder tentar enganar, atrapar as investigações? Certamente. As investigações apontam nesse sentido. Ou seja, os co-ops foram levados para uma zona rural, local de difícil acesso, e ainda para dificultar mais o trabalho das polícias, os co-ops ainda foram carbonizados. Ou seja, os autores atearam fogo nos co-ops da vítima, até mesmo para dificultar ou apagar qualquer vestígio acerca do modo desoperante e da identidade das vítimas. Importante ressaltar que a apresentação desse serviço de hoje decorre do empenho da Polícia Civil na repressão dos crimes violentos em toda a região Centro-Oeste, em especial os homicídios, os roubos, onde contou com a presidência do inquérito policial da equipe, comandada pelo Dr. Wesley, da Delegacia de Câmara do Cajuru, e também com o apoio operacional dos colegas policiais lotados em Itaúna. E, Dr., há um certo grau de parentesco entre os investigados? Sim, um grau de parentesco e até mesmo de amizade, laços, até mesmo de relações íntimas entre autores e vítimas. O caso está sendo investigado como feminicídio, até mesmo porque os autores e autores subjogaram a condição de mulher das vítimas. Então, em caso de feminicídio aí na nossa região. Com relação à crueldade, que detalhes que eles deram, elas foram torturadas? Na verdade, as investigações apontaram para um modo muito covarde de execução. E a motivação foi apresentada em razão do relacionamento amoroso entre autores e vítimas.